Oi! Oi! A gente não tá em São Paulo! Tá bom, então vamos lá. Oi! Boa tarde ou noite a todos, não sei porque o horário de verão... Tá claro pra mim é dia, né? Então é boa tarde ainda. Boa tarde, eu não jantei boa tarde. Somos... Eu sou o Morangão Vinícius, conhecido como Morangão, do canal Cura Quântica. Estamos aqui com as meninas do Peixe Babel que já apresentaram pra vocês na palestra de seis, né? Seis horas. E estamos aqui... Então elas estão aqui de novo, junto com nós dessa vez, pra falar um pouco de... Como deixar a ciência gostosinha, né? É isso? Mais ou menos isso, né? Vamos chegando, gente, vamos chegando. A ideia aqui é que nós... O canal Cura Quântica e o canal Peixe Babel são dois canais de divulgação científica. E a gente sempre tem o problema da divulgação científica é... Como a gente torna uma coisa que é aparentemente esquisita, estranha, eu não consigo entender e a pessoa passa na sua palestra e diz que não entendeu nada, sem apontar, tá? Como é que a gente torna isso mais palatável? Como é que a gente consegue trazer a ciência e falar, gente, desse pedestal a ciência tá no nosso dia a dia. Como é que a gente consegue fazer isso? E a proposta dessa conversa aqui não é uma conversa só entre a gente, porque a gente sabe que o público de Campus Party é um... Tá baixo o microfone? Tem como dar um grau no microfone, por favor? Alô, alô, melhorou? Boa, valeu, mano. Então, deu pra escutar o que eu tinha falado antes? Não, tá. A ideia da nossa palestra é ser não só uma conversa entre a gente sobre como deixar a ciência mais gostosinha, mas conversar com vocês também. É uma conversa bem interativa. Vocês podem palpitar e trocar ideia com a gente o tempo inteiro, porque a gente sabe que o público de Campus é um público que naturalmente já gosta de trocar ideia de ciência, de tecnologia. Então, vocês têm muito a acrescentar na conversa aqui. A gente tem um pouco de know-how para falar sobre como deixar a ciência gostosinha, porque a gente tem um canal no YouTube, a gente tem algumas iniciativas que a gente já promove aqui em Belo Horizonte, mas essa é a nossa visão, né? Tem a visão de vocês que são consumidores e alguns até produtores de conteúdo também e tal. Então, vamos seguir no baile assim. É trocar ideias. Até porque a gente, na posição de produtor de conteúdo, a gente só sabe o que a gente acha que funciona, mas não tem como saber o que realmente vai funcionar. Então, a ideia que a gente quer falar aqui é apresentar um pouco dos eventos que a gente traz para Belo Horizonte. Por exemplo, rola um evento em Campinas há muito tempo que se chama Chopin Consciência. Tem mais ou menos uns dois anos que rola esse evento, que é levar acadêmicos para a mesa do bar. Alguém já ouviu falar? Chopin Consciência? Uma pessoa. Isso já é uma vitória, acreditem, duas. Então, a gente resolveu trazer esse evento para BH, porque BH é a cidade dos bares. Então, como que o Chopin Consciência não rolava em BH? Então, a gente, entre um Chopin e outro, a gente conversa sobre assuntos que dificilmente seriam discutidos na mesa de um bar. A gente já falou sobre química, sobre neurociência, sobre física, o que mais? Sobre política. Sobre política. A gente falou sobre política bebendo e ninguém se matou, gente. E não foi polêmico. Não foi polêmico. Isso que é o mais impressionante. Então, assim, eu queria começar... Vocês querem apresentar os canais? Primeiro eu posso... Vocês querem? Então, vai lá. Primeiro vamos apresentar os canais, depois eu vou fazer uma coisa interativa, que eu vou precisar que vocês respondam, gente. Por favor. Bom, então, como a gente já falou, a gente tem iniciativas no YouTube, falando mais alto, mais perto, né? Iniciativas no YouTube de divulgação científica. Eu e o Mitri temos o canal Cura Quântica e o canal Delta Teus Super Lentos. São dois canais. O Cura Quântica, apesar do nome, né? Muita gente buga com isso. Porque o canal de divulgação científica está falando de Cura Quântica. Cura Quântica existe mesmo, né? Tem todo esse lance por trás do misticismo quântico. A gente brinca com o nome para divulgar o que seria a física quântica mesmo. E não só a quântica, né? A gente passa por matemática, por biologia. Divulga muito o que é feito dentro da universidade. A gente tem contato direto com pesquisadores. Então, a gente faz sempre esse trabalho de pegar algo que é produzido na academia para dar uma mastigada, por assim dizer, né? E passar para o público em geral. A gente faz também interação social nas ruas para pedir uma opinião ou perguntar para as pessoas o que elas acham que vai acontecer de determinado experimento que a gente faz. Então, a gente sempre pega... Como é que eu vou... Opiniões mesmo, né? A gente pega opiniões da galera e no ato de fazer o experimento científico, a gente desconstrói alguns conceitos e mostra outros conceitos para as pessoas. Então, o canal Cura Quântica, ele funciona basicamente assim, né? Brinca com o nome para apresentar ciência para um público, às vezes, que não tem noção exatamente de onde ela está pisando. Que no caso da quântica, hoje na quântica, a física, a quântica é esse terreno que as pessoas pisam sem saber exatamente. Então, a gente brinca com o nome nesse aspecto. O Delta T... Vou deixar para o Mitri falar. O Delta T nasceu como meio que um spin-off do canal Cura Quântica. Ele tem uma pegada um pouco mais de entretenimento. A gente explora mais as coisas gostosinhas de ver, zoadas, hype de zoeira e meme que sai na internet e tal. Mas ele saiu de uma parceria que a gente conseguiu pelo canal Cura Quântica, que foi com uma empresa que é representante nacional das câmeras de alta velocidade no Brasil, que, por coincidente, tem a sede aqui em Belo Horizonte, que chama DV Pro, Engenharia de Televisão. E essa empresa tem essa câmera que faz 3.600 frames em HD. Então, dá para fazer umas imagens de super câmera lenta bem cabulosas. Essas câmeras que a gente vê na TV mesmo. As imagens são feitas pelas câmeras da mesma marca que a gente usa. E aí, a gente começou a usar essas câmeras no canal Cura Quântica para explorar alguns eventos físicos. A gente já pegou soldagem MIG-MAG. Alguém conhece soldagem MIG-MAG aqui? De engenharia? Enfim, a solda é cabulosona. Olha, conhece. E aí, a gente botou aquilo com um filtro para ver. A gente já fez o que mais no... Estouraram pipoca. Não, não, não. Isso no Delta T. Estou falando no canal Cura Quântica ainda. O da TV foi no Cura Quântica? Não. Ah, droga. O Delta T é mais legal. É, enfim, no canal Cura Quântica que a gente começou a pegar com a pegada bem científica mesmo. Indo em laboratório e tal. E a gente viu que dava para fazer muita zoeira com isso e explorar a ciência de dentro da zoeira. E a gente falou, não, vamos tentar então pegar um público mais infantil. Mais infantil assim, né? Um público que pega um espectro de idade desde pequenininho até velho que todo mundo possa ver e interagir e absorver alguma coisa de conteúdo do vídeo, né? E assim nasceu o Delta T. O primeiro vídeo que a gente gravou pelo Delta T foi com o Iberê do Manual do Mundo, que muita gente aqui deve conhecer, né? E aí a gente, nessa hora a gente estava decidindo será que a gente queria um canal só para a super câmera lenta ou não? A gente acabou decidindo em criar e aí nasceu o Delta T, que é só imagem de câmera lenta. A gente já foi pela Campus Party lá em Natal gravar o lançamento de um foguete em super câmera lenta na Barreira do Inferno, que é a base de lançamento que a gente tem aqui no Brasil. A imagem ficou show, né? Inclusive a abertura da Campus lá foi com essa nossa imagem, que quem quiser ver pode ir lá no nosso canal, o canal Delta T, o Super Lento, só chegar e inscrever e eu passo a bola para vocês agora. Bom, acho que a maioria de vocês estava aqui na última palestra, mas para quem não estava, eu e a Vivi somos do Peixe Babel, que é um canal sobre tecnologia. Hoje ele está mais voltado para a parte de programação, para a parte de aprendizado de máquina, mas a ideia dele é ser um canal sobre tecnologia, trazendo o conteúdo mais de baixo, assim. Então, não é só de notícias, a gente tenta trazer uns conceitos, fazer uns debates filosóficos, algumas coisas assim. E o mais legal é que são duas mulheres de computação, que é muito difícil de encontrar. A gente é tipo assim, os 2% do curso, não sei. 3. 3%. Nós somos os 3%. Mas, enfim, a gente tem um canal sobre tecnologia, então a ideia é justamente essa, mostrar que tem mulher programando, tem mulher fazendo ciência e, principalmente, que a área da computação não é chata, ela é super legal, como vocês viram na última palestra também. Dá para fazer muita coisa legal. E todos esses canais, o Cura Quântica e o Peixe Babel, eles estão debaixo do selo do Science Vlogs. Vocês já ouviram falar do Science Vlogs? Science Vlogs? Ó, temos um aqui. Vini, você tem números. Esse menino está atualizado, ele sabe tudo o que a gente fala. Os meninos aqui, ó. A gente está vendo. Quem ainda não inscreveu, se inscreva. Cadê os números? A gente tem vários números legais do Science Vlogs para falar. Ó, o Science Vlogs hoje, ele é um selo que reúne 36 canais, temos mais de 5 milhões de inscritos e mais de 290 milhões de visualizações, né? Esses 36 canais. E canais que vocês devem conhecer, por exemplo, Nerdologia, o Pirula, Ciência Todo Dia, né? Essa galera toda é... Esses canais são todo parte desse selo. Do grupo. E somam muitos números aqui, né? Agora vamos começar. Galera, eu vou passar o microfone para vocês porque eu preciso que vocês me respondam. Se vocês têm na vida de vocês algum professor que marcou vocês e por quê? Alguém consegue me ajudar com isso? Das áreas de ciência de preferência. Alguém consegue? Você? Você tem algum professor memorável na sua vida? Está pensando, está pensando. É, tem o Fernando Botelho. O Fernando, ele dava disciplina de algoritmos na época, né? Algoritmos e estrutura de dados. E ele, basicamente, ele fez mestrado na UFMG, doutorado também. E ele tinha uma... A tese dele era sobre hash mínimo perfeito. É uma coisa que... É, eu vou tentar explicar da melhor forma. É, basicamente, uma tabela hash é uma tabela que você vai inserindo os dados sem ter conflito, digamos assim, né? E isso é bom para você ter um dado que seja mapeado para uma determinada chave, digamos assim. E aí, o lance dele era criar essa estrutura de uma maneira em memória muito pequena e que ele conseguisse aproveitar ao máximo a quantidade de memória que ele tem disponível num cluster ou qualquer coisa do tipo. E esse negócio deu tão certo que ele hoje está nos Estados Unidos, ele nem mais no Brasil mora. E ele, inclusive, tem um livro publicado junto com o Nívio Ziviani. É, o Fabiano Botelho é foda. Então, assim, ele é um professor que foi difícil passar para caralho, mas ele deixava a ciência, digamos, mais gostosinha mesmo. Mas, então, você está me dizendo que o que fez ele se tornar memorável foi o currículo dele? Não, assim, além disso, ele era bom professor. Ele deixava as coisas mais simples de entender. Ele deixava realmente a disciplina... Porque não é uma disciplina fácil, ainda mais no nível que ele tentava chegar na disciplina, mas ele era apaixonado por aquilo. Então, acho que isso deixava um negócio legal. Alguém mais? Você... Oh, legal, legal. Eu já ia escolher pessoas, porque vocês não estavam se voluntariando. Me conta! Assim, é óbvio que eu tenho que puxar um pouco de saco da maravilhosa palestrante Virginia, mas eu nunca vi um professor que se esforçou tanto para engajar os alunos em uma disciplina que todos, obviamente, odiavam. Estava todo mundo correndo para formar e ela ainda assim conseguiu engajar a gente no campeonato de jogos. Quem fizesse o melhor jogo ganhava. E, assim, engajar aquela turma que era absolutamente competitiva e perceber esse fator, fazer com que todos engajassem com isso, foi sensacional. Então, assim, além de puxar saco, mas é, de fato, uma forma de deixar aquela matéria muito mais legal. Ainda que minha nota tenha sido absurda, mas faz parte. Emocionei, emocionei. Gente, a turma deles era muito difícil. Eles sabem. Sabe aquela turma que você começa a dar aula e os alunos estão assim, ó? Eram eles. E não era... Ah, não, era aula de 7,5 ainda. Era aula de 7,5. E eu consegui fazer esses meninos acabarem de fazer um jogo. Foi incrível. Bom, meu nome é Daniel. Fala mais alto. Fala mais alto. Meu nome é Daniel. Recente, eu tive alguns professores na área de Física que usam muitas práticas dentro da sala de aula para o ensino de Física. E isso deixou a ciência bem legal. Assim, foi... Chamou bastante atenção porque não era comum usar. Eu estudo no Cefete. E não era comum os professores fazerem isso. E desenvolveram algumas pesquisas e passaram a utilizar dentro da sala de aula. para mostrar alguns... Fazer alguns experimentos e chamar a atenção da sala para questões da Física e Ciência em geral. Eu sei que eu tenho um professor memorável que foi o que me fez gostar de Física. Eu quase fiz Física. Não sei se eu já falei para vocês. mas porque quando eu estava no segundo ano do ensino médio, esse professor foi ensinar eletromagnetismo para a gente. E para isso, ele usou um pó de ferro e mostrou como que a corrente interfere e forma o campo. Sabe, foi uma loucura. Eu nunca segui adiante, então eu não entendo completamente aquilo. Mas naquele momento, eu cheguei a pensar, eu cheguei a quase definir a minha vida com base num professor que me engajou. Então, eu vou dar a palavra a vocês se vocês quiserem falar sobre algum professor memorável também. Bom, tem alguns professores memoráveis na escola e depois na graduação. Na escola, eu posso dizer que eu tive muitos professores de Física bons. E por isso, eu faço Física hoje. Não sei se eu agradeço ou se eu lamento. Estou brincando. Mas, pelo palpite de vocês e pelas histórias que vocês contaram aí, entrou em jogo paixão, experimentos, engajamento. E isso são fatores realmente que são muito importantes para a profissão. No caso da Física, especificamente, a Física é uma ciência experimental. Então, ela é construída experimentalmente. Então, os cientistas, os físicos, ao longo da história, verificavam algum fenômeno e tentavam reproduzir ou fazê-lo de forma simplificada para desenvolver as teorias. Então, a Física é experimental. Por que muita gente odeia Física hoje em dia? Eu que sou estudante de Física da licenciatura e a gente estuda várias teorias educacionais, hoje em dia tem um debate muito grande desse afastamento, porque a Física é fórmula hoje em dia. A pessoa chega lá no quadro, passa fórmula, Ah, não, gente, vai ser a equação do X mais... Decoréba. Só decoréba. Exatamente. Então, assim, onde está a Física nessa equação de segundo grau no quadro? Não sei onde está a Física nessa equação de segundo grau. Então, os professores que me marcaram na Física, pelo menos, eles conseguiram me mostrar o fenômeno ou me mostrar o conceito antes de passar a fórmula. Isso na escola. E isso me motivou a ir para a universidade. E na universidade, eu encontrei um outro ambiente, totalmente diferente, né? Na universidade, então, tinha professores também que são só pesquisadores, dão aula porque tem que dar. E isso também é um empecilho muito grande. Alguns de vocês devem ter passado por isso ou passam por isso. Mas tem outros lá que também mostram experimentos e aplicam o que a gente está vendo. E esses professores são memoráveis. Então, para a Física, pelo menos para mim, né? Que vejo desse jeito, ela é uma ciência experimental. Ela tem que passar pelo experimento. Então, para tornar a Física gostosa, não pode ser só tacar a equação no quadro. Acho que todo mundo está de acordo, né? Então, começamos por aí. O que faz a matéria ou a área de conhecimento ser palpável para quem está estudando aquilo? Acho que essa é uma direção de como a gente pode começar a discutir como tornar gostosa a ciência em si. Tá, então eu vou pontuar uma das coisas que eu acho que, para mim, é o que mais me chama, me convida para entrar de cabeça no rolê, que foi o que a primeira pessoa falou. Esqueci o nome. Você citou o seu nome? Leonardo. Foi o que o Leonardo falou. Que é a paixão no olho da pessoa que está comunicando o que ela está falando, sabe? No caso da figura do professor e o professor ou da gente como comunicador científico, a gente, sabe? Porque quando a gente vê o pessoal que dissemina a pseudociência ou que fala sobre coisas que não têm embasamento científico nenhum e que, às vezes, até são completamente equivocadas e tal, você vê que essas galeras falam com uma paixão que vai direto no coração da pessoa enquanto a gente quer comunicar ciência às vezes fala com uma técnica que vai direto no cérebro da pessoa, mas o que é que manda nesse jogo coração-cérebro, sabe? O que é que te fisga primeiro, assim? A gente teve uma palestra esses dias lá na UFMG, a gente está fazendo a matéria de física quântica, e a professora de física quântica chamou uma amiga da filosofia para falar sobre a interseção entre filosofia e física quântica e as interpretações possíveis e tudo mais. E, cara, essa professora dando a palestra era o tempo inteiro com um sorriso na boca e no olho, sabe? Ela não tirava esse sorriso em nenhum dos 50 minutos, uma hora de palestra que ela deu. Eu fiquei olhando quase babando para a mulher, saca? Tipo, o que ela estava falando ali no momento era a coisa mais interessante do mundo. Ela estava tocando direto no meu sentimento, saca? Não era direto na minha cabeça, assim. Entendeu? Então, eu acho que essa é a isca mais legal, assim, para a gente pensar quando a gente está pensando em comunicar ciência. mas essa é a minha opinião. Não sei, vou abrir para nós três aqui e para quem mais quiser falar. Eu tenho... Eu, assim... É... Como falar sem babar ovo, né? É difícil, porque... Porque, na verdade, os principais professores da minha vida não... Assim, eu tenho vários professores porque eu sou formada em um monte de coisa diferente. Eu formei música. Eu, durante o colégio, eu mexi muito com a parte de literatura e depois eu fui fazer a faculdade de computação. Então, cada um desses pontos, eu tenho um professor que me marcou demais. é a minha professora de português no colégio Begman, maravilhosa. É... Minha professora Ana Maria de piano, por mais que ela me batesse... Gente, ela me beliscava, sério. Mas eu amava ela demais. E na faculdade, um dos melhores professores que eu tive foi Dona Juju, que era professora de teoria dos números. É uma matéria da matemática ferrada pra caramba. Mas ela dava exatamente assim, sabe? Com um brilho no olhar, ela mostrava como aquilo era tão legal que eu fiquei apaixonada com aquilo. E foi assim, nem era da computação, mas eu consegui me apaixonar. Mas eu não posso deixar de falar que realmente a principal professora da minha vida foi minha avó. Porque a minha avó é professora, ela é alfabetizadora, ela trabalhou até os 70 anos, ela aposentou e continuou dando aula. E eu ia pra escola com ela. Eu tinha meus 4, 5 anos e eu tava dentro da escola. Então, assim, a minha professora principal, assim, de amor também, foi a minha avó. Foi mostrar, ela me mostrar como que é legal. E foi, inclusive, por isso que eu escolhi a profissão que eu escolhi. Eu escolhi ser professora antes de fazer a computação. Independente do curso que eu fosse seguir, eu já tinha falado, eu quero seguir a carreira de acadêmica, eu quero ser professora. Então, vovó, tem que ser minha avó. Então, assim, a gente no YouTube, a gente tenta fazer um trabalho que é muito de formiguinha mesmo, porque eu opto por não mascarar que eu tô falando de ciência. Tem gente que opta por falar assim, ah, entretenimento, e aqui, pá, ciência, você nem viu, toma aí ciência, e dizendo que é entretenimento. Eu opto por falar, eu vou ensinar coisas. Cada um tem sua abordagem, as duas são válidas. Mas, assim, no momento que a pessoa olha pro seu vídeo e fala assim, ah, hoje a gente vai falar sobre a ciência de não sei o quê, a pessoa vai procurar um outro vídeo pra assistir, porque ela quer desligar o cérebro e quer ver alguma coisa engraçada, a menos que ela esteja estudando pra alguma prova, estudando pra algum concurso, alguma coisa assim. Enem. Enem. É, em época de Enem, os canais de educação bombam, porque a galera tá estudando pra prova. Mas o trabalho que a gente tenta fazer é mostrar que no seu tempo livre, você pode ver um experimento de eletromagnética, você pode ver porque que quando o leite ferve, vocês já fizeram isso, ou foi do fogo? Eu não lembro, vocês fizeram, hã? Um experimento também. Do que vocês mostraram, o... Nossa, eu não vou lembrar agora, mas enfim. Eu lembro que eu assisti, eu lembrei de um agora. Eles fizeram um explicando por que que você vira o suco com a tampa pra cima. E eu falei, cara, eu nunca pensei sobre isso, mas me fala. E tipo assim, é um negócio que me conquistou, foi logo quando eu conheci vocês, eu acho, foi super legal. Então, é um trabalho de formiguinha, de mostrar que ciência pode ser coisa do tempo livre, pode ser coisa da mesa do bar, pode ser coisa que vocês, tá lanchando e fazendo, não é só de sala de aula. Então, é esse o trabalho que a gente tenta fazer. E é essa razão, eu acho, dessa palestra aqui hoje, né? Dessa mesa. No nosso curso de didática, vocês tiveram isso? Não. Não, a computação, por mais que a gente possa virar professor, a gente não tem aula de licenciatura. Entendi. É, no curso de licenciatura nosso, a gente tem um curso de didática e nesse curso eu estava lendo um texto do Milar que fala sobre as cinco abordagens que você pode falar de ciência na sala de aula. E uma dessas abordagens que ele coloca como sendo a quinta, é tipo assim, a ciência, ela pode ser abordada pelo viés da utilidade dela, que aí é fácil você falar para o aluno que precisa de ciência e você vai e ensina ciência. Aí tem outros quatro e o quarto e último é a abordagem do viés da cultura, que tipo assim, a sociedade vai estar tendo uma educação top, uma educação científica top, quando ela estiver ensinando ciência para os alunos de forma cultural, tipo assim, como se os alunos pudessem consumir a ciência como entretenimento, sabe? E não como uma coisa que ele vai consumir porque ele precisa de usar ou porque ele precisa de saber para debater em um determinado assunto. Eu tenho que ir para a aula, eu tenho que estudar para a prova. Isso, isso. E é o que a gente está tentando falar aqui, como deixar a ciência nessa abordagem cultural. Essa é a problematização que a gente quer trazer com a nossa palestra. Alguém aqui na plateia consome ciência por entretenimento? Um, dois, três, quatro, cinco. É o público enviesado da campus, né? Aqui a galera toda curte mesmo, né? Mas, então, já que vocês consomem por entretenimento, o que vocês acham que é o que fisga vocês para chegar e ler um texto científico por passatempo ou assistir um texto ou um vídeo científico por passatempo? Alguém quer falar? O escolhido. Não, é interessante a pergunta, porque, na verdade, muito do que eu leio como entretenimento... Se tiver como falar só um pouquinho mais próximo. Está mais próximo. Aí. Muito do que eu leio como entretenimento ou que eu assisto como entretenimento voltado para a ciência são coisas que eu sei que eu não vou conseguir estudar de forma acadêmica. Então, por exemplo, eu estava assistindo outro dia um vídeo que o cara estava estudando sobre genética, mostrando como é que você faz para colocar gene de uma célula na outra, que eu nunca vou aplicar, mas que é tão interessante que eu tenho interesse em consumir na forma de deterimento, mesmo não sendo aplicado depois. O assunto te pega mais, então? O assunto é... Sim, sim. E a abordagem, se for técnica e tal, você vai ver do mesmo jeito, assim? Depende da... de como é apresentado, né? Por exemplo, se o cara tem interesse de apresentar de uma forma que qualquer um consiga acompanhar, mesmo que seja técnico, é muito fácil você acompanhar e consumir esse conteúdo. Só por curiosidade, há algum canal no YouTube? É... Alguns canais no YouTube. Quais são os principais? Tem dois canais que eu acompanho bastante, que é o do Codes Lab, que é o americano que faz de tudo, e o Foto Imperium, que ele é um americano que veio no Brasil da aula, voltou para os Estados Unidos e faz um monte de experimentos de genética, de telecomunicações, é um cara, assim, bem diferente. Legal, legal. E, claro, tem os brasileiros, a gente tem vários que a gente acompanha, o Nerdologia, a gente tem o... o Iberê, que é muito divertido. Acompanha o canal de vocês, porque a gente tem vários. Show, aí sim, hein? A gente se conheceu na campus, então, assim, a gente sabe que tem pessoal bom que pode ser reconhecido dentro desse meio, porque tem bastante conteúdo. Não, legal. Alguém mais que é fisgado e consome ciência por entretenimento aí, tem algum relato para falar? O que é que fisga? Eu tenho. Ela tem, a Vivi tem. Então, enquanto alguém pensa, a Vivi vai falar. Enquanto vocês estão pensando, eu vou colocar o meu relato, é assim, oi, eu sou a Vivi, boa noite. Quando eu estava no colégio, eu tinha uma disciplina que eu odiava. Mas sabe aquela disciplina que você odeia com todas as suas forças, que você estuda para passar, que você estuda assim, meu Deus, eu preciso de dar isso? Era biologia. Eu odiava biologia, mas odiava com todas as minhas forças. Eu não conseguia. A única parte de biologia que eu gostava era a parte de genética, porque tinha matemática. Aí era ótimo. Depois que eu fui começar a consumir coisas diferentes, que eu achei o canal do Pirula, que eu descobri o Nerdologia, eu falei, ó, isso é legal, gente. E hoje em dia eu consumo, eu leio coisas, eu estou lendo o Sapiens, eu estou tentando ler genética, e essas coisas. E eu falei, ó, gente, que mágico. Essa semana mesmo, eu estava estudando, junto com a Mila, como que toxinas entram dentro de células. coisas que eu nunca veria na vida, eu consegui, por acaso, descobrir, assim, o que me fisgou foi, cara, mostrar que aquilo pode ser interessante, por mais que não tenha absolutamente nada a ver com o que eu trabalho. Bom, então, seguindo no tema, mas mudando um pouquinho, acho que dá para a gente, então, também separar em algumas vertentes, né? Quem trabalha com divulgação, eu acho que o Mitri está certo no aspecto de tem que tocar no coraçãozinho das pessoas, mas quem trabalha profissionalmente, como professor, eu acho que também, aí, aqueles que conseguem vão se destacar com certeza, né? Mas a gente pode ser mais amplo e entrar no caso do Brasil hoje, né? Por que que a gente tem uma escola pública desvalorizada com a profissão dos professores desvalorizada? Saiu, recentemente, um ranking, né? Da valorização dos professores nos países, perante a sociedade, não perante aos alunos, porque os alunos que estão ali veem valor no professor, mas a sociedade não vê o professor como alguém útil, o Brasil está em último lugar nesse ranking. Último lugar dos 35 países, dos 35 países analisados, o Brasil está em último, então a sociedade não valoriza o professor. Isso pode acabar virando um ciclo meio vicioso, né? Porque educação básica, criancinha ali, talvez seja a faixa de idade em que as pessoas, as crianças estão mais interessadas em querer saber das coisas, né? Carl Sagan falava, o Neil deGrasse fala que as crianças são cientistas já, então na idade que elas estão ali no ensino básico, seria ideal para fisgar essas crianças para a ciência, por exemplo, porque a gente não consegue. Então aí, nesse caso, eu acho que entra num problema estrutural que, além de ser a capacidade da pessoa de tocar no coraçãozinho das pessoas ali, seria uma boa preparação. O que vocês acham disso? é, eu achei interessante isso que você falou, porque até os meios tradicionais de educação estão começando a ver o valor da educação básica. Para quem não sabe, o CNPq vai começar um podcast que se chama Porquê não? Porque sim, não é resposta. Porque sim, não é resposta, porque eles querem atingir o público infantil para fazer divulgação científica para crianças. Então isso que você falou é muito interessante. Você mostrar para a criança que ser curioso é bom, que ela tem que perguntar, ela tem que querer saber as coisas mesmo. Isso eu acho que é um bom ponto de partida para a gente criar uma sociedade que valorize a ciência. Eu acho que é esse o trabalho, você transformar conhecimento científico em cultura mesmo. Não esqueci quem falou aqui, mas quando você transforma em cultura é quando você transformou a sua nação. Alguém quer completar? Qual o seu nome? Tudo bom, gente? Boa noite. Opa, aí. Em relação a isso que você está comentando, existem vários problemas aqui no Brasil. Primeiro é o investimento, se investe muito mais no nível superior, que não faz sentido nenhum. A gente vive numa prêmica investida em educação. O formato de ensino aqui com cadeiras, com o professor lá na frente, com o quadro negro, isso já é defasado, entendeu? Isso eu acho que é... Não sei, acho que todo mundo sabe disso, mas o MEC faz pouca coisa para mudar. Então, parte da governança, primeiro, inverter a estrutura toda e também a ciência é tratada muito como extracurricular, entendeu? Tem as matérias obrigatórias e tem o extracurricular que deixou, tipo assim, que a obrigação da ciência não é uma obrigação, entendeu? É uma brincadeira para eles, entendeu? Isso que vocês estão falando tem que ser obrigatório. É brincar com a massinha de modelar, é criar, é exigir a criatividade das crianças, entendeu? Transformar aquilo ali num ponto fundamental, porque as profissões do futuro vão ser essas. Eu vou exigir da cabeça da criança, ela desenvolver a criatividade dela e não criar um método padrão, entendeu? De fórmulas, tudo quadradão. A gente tem um ensino do século XIX aplicado no século XXI. Então, enquanto quem tem o poder de mudar, não mudar, não vai adiantar nada. Mesmo o CNPq incentivando a fazer um podcast. Uma criança de oito anos vai escutar um podcast, ela quer brincar, ela quer correr, entendeu? Ela quer pegar um Lego, montar um Lego, quer fazer esse tipo de coisa, quer colocar a mão na massa. Então, eu acho que parte de incentivar as crianças a se movimentarem, entendeu? Programação, isso tudo, é fazer elas imaginarem e não só repetição. Estou também de acordo. Eu concordo com isso aí. Dá para entrar nesse debate aí também, do formato, tipo, se um médico do século XIX entrasse em uma mesa de cirurgia para operar um paciente, ele conseguiria hoje em dia? Não. Se um professor do século XIX entrasse em uma sala de aula hoje para dar uma aula, ele conseguiria? Totalmente. E aí, a gente pega celular aqui, eu estou fazendo estágio numa escola estadual, dou aulas e tem aquela cultura do desligo o celular, de guarda celular. Cara, a gente está competindo com uma tecnologia aqui, acabou de notificação que agora, chegou a notificação, dou uma olhadinha aqui e tal, beleza. A gente está competindo com tecnologias, com um contexto social totalmente diferente, querendo obrigar as pessoas a voltar para o século XIX, né? Acho que isso é um entrave muito grande nisso aí. Eu, particularmente, em algumas aulas, falo assim, galera, quem está com o celular aí, faz uma continha para mim ou então olha no Google para mim tal coisa. Porque há uma forma de interagir, né? Claro que isso não é a revolução da educação, mas é uma pequena coisa que você já está inserindo o aluno no contexto dele de hoje em dia, né? Rapidinho, eu só vou pontuar uma coisa porque eu dou aula de programação e eu tenho aula teórica e uma prática, mas eu gosto de fazer exercício em todas as aulas. Aí eu falei, pô, vamos fazer exercício no papel. Até que um aluno levantou a mão, professora, eu posso programar no celular? E eu, nossa, mas que trouxa que eu sou. Gente, tira o celular aí, vamos programar no celular. todo mundo baixou o app da IDE para programar, para compilar o código. Então, a gente faz aula prática na sala sem computador, porque todo mundo programa no celular. E eu fui trouxa de não perceber que eu tinha esse artifício para usar, entendeu? Então, a gente pode adaptar, sim. uma questão que eu acho que falta muito é transformar os espaços de ciência mais gostosos também. Então, uma das coisas também que eu sinto falta, principalmente no Brasil, é, por exemplo, a gente tem pouca essa cultura de ir a museu, museu de científicos, entender o que, como é que algumas coisas funcionam, museu de física, museu de química. Então, eu sinto falta também desses espaços também, sabe? Espaços interativos que as pessoas possam interagir com as coisas, possam experimentar, né? Em relação à educação, cara, é complicado, porque a gente tem muitas escolas públicas que não tem, às vezes, nenhum laboratório que as crianças conseguem experimentar. Então, eu acho também um pouco tarefa, principalmente da próxima geração de pais, e aí eu me incluo nessa, é da gente começar a incentivar as nossas crianças a experimentar com as coisas do dia a dia mesmo, sabe? Coisas comuns que realmente dá para você tentar aplicar um método científico ali e aprender alguma coisa. Eu acho que esse é o caminho, assim. É um caminho que vai, que demanda não só, eu acho que o trabalho de vocês é muito, muito bonito, mas ele depende de várias outras coisas, a gente precisa mudar a cultura, a gente precisa mudar a educação, a gente precisa mudar muitas outras coisas para deixar a ciência cada vez mais gostosinha. Só complementando, eu concordo que justamente a gente tem que conseguir tentar inserir a ciência, justamente como você falou, não é extra. O moleque tem seis anos de idade e está fazendo um bolo de barro. Fiz muito na minha vida, fiz vários docinhos de barro. Por que você não para e explica para ele o que ele está fazendo? Ah, por que o barro está endurecendo? Ah, por que está saindo água aqui e daqui a pouco ele vai ficar esfarelando? Sabe, você pode tentar introduzir, igual você brincou assim, ó, ciência! De repente, sem você ver, mas você pode ir explicando e ir criando a curiosidade desde cedo. Porque quando você já é macaco velho, fica difícil. Fica difícil você querer correr atrás e tudo. Aí, os pais de hoje em dia que têm que começar, é a próxima geração que vai ter que começar a mudar. Eu acho que, inclusive, a linguagem que vocês usam, pelo que eu estou entendendo, eu não conheço o canal de vocês, mas, pelo que eu entendo, vocês usam o YouTube, etc., Instagram, né? Acredito. Eu acho que é a linguagem que essa geração nova está mais acostumada, né? Talvez vai ter gente que vai, ah, não, prefiro ler um texto, né? Não sei. Mas, a galera está mais focada nessa mídia, então, por que não apostar nela? Então, acho que é mais ou menos esse o caminho mesmo. uma coisa que eu acho louca disso, de mudar a cultura, né? Que a gente está falando aqui de mudar a cultura científica, é que a gente tem youtubers virando deputados, né? Ai! Ai! Não vou falar aqui. A gente ainda não pode falar esse nome. Então, é uma parada louca que na ciência, muito se fala, o cientista não pode falar de política, né? Mas, enquanto isso, tem uma bancada ruralista lá no Congresso, tem uma bancada da bala. e essas pessoas que discutem as nossas leis. Por que a gente não cria uma cultura de, de repente, youtubers, professores entrando para o Congresso para votar leis de educação? Imagina uma bancada de professores, gente. A bancada, como é que é? O Vitor chamou? A bancada do... A bancada do giz. Não, não é do giz, não. É do... É do pincel atômico, hoje em dia. É do pincel atômico. É a bancada do pincel atômico. Então, então, assim, acho que isso é fundamental, Essa questão da gente discutir política nisso também, porque as políticas públicas são elas que vão a tal ritmo de certo nível, né? De como é que vai ser a educação básica e como que essa educação básica vai refletir na ciência no futuro e como que as pessoas vão ter uma cultura científica mais bem estabelecida no futuro, né? Eu tenho uma questão que eu queria que vocês... Não sei se tem tempo. Que eu queria que vocês respondessem ou discutissem. O que acontece? Eu... Há um tempo atrás, eu ajudei um amigo com um projeto de uma revista científica chamada Politec, não sei se vocês já ouviram falar. Basicamente, esse cara, ele era maluco por ciência e ele queria fazer essa revista de divulgação científica. Ele distribuía essa revista de forma gratuita nas universidades. E ele... Eu lembro que na época ele, inclusive, vendeu o carro dele para botar essa grana na revista porque ele achava que era, tipo, uma parada que faltava ter aqui no Brasil. E foi uma ideia que ele teve depois que ele foi fazer o intercâmbio e tal. E aí a minha pergunta é... Eu vejo que vocês hoje estão falando de divulgação científica. Eu não sei se vocês vivem disso. Provavelmente não. A pergunta é... Como viver de divulgação científica? E tem como viver de divulgação científica? Porque... Ou a questão talvez seja nem outra. Talvez uma outra. Tipo, deveríamos viver de divulgação científica? Talvez não. Enfim, eu acho que é um ponto para se abordar porque... Dá um puta trabalho fazer o que vocês fazem. Eu imagino. Então... E aí? Tipo, é uma questão que eu acho super relevante. Não é que eu estou pensando na grana pela grana, mas eu acho que tem um valor, sabe? Tem muita gente que já está vivendo de divulgação científica. A gente tem exemplos no próprio Science Vlogs, o canal do Slow, o Primata Falante. A fonte principal deles é apoio popular. Então, eles têm plataformas de apoio recorrente onde quem assiste pode dar dinheiro. Então, eles conseguiram arrumar um jeito de viver disso. Mas, enquanto a gente não tiver, igual o Vini falou, ou políticas públicas ou empresas que se interessem por isso, a gente não vai conseguir viver disso por meios normais. Ter um contrato ou alguma coisa assim. Eu tive a oportunidade de conversar com um cara do Ministério da Ciência e ele perguntou, pô, como é que a gente pode ajudar você? E, numa conversa com ele, a gente percebeu que é tão burocrático conseguir liberar dinheiro público para alguma coisa que, para iniciativas como a nossa, que uma notícia sai ontem e a gente quer falar hoje, que as coisas são muito dinâmicas, acontecem muito rápido, não tem como a gente andar na mesma velocidade da burocracia e das políticas públicas. Então, existe essa barreira mesmo que tem que ser vencida e eu acho que a gente devia conseguir viver de divulgação científica, o que é muito difícil atualmente porque não é o que as pessoas querem consumir. Acaba que vira hobby. É muito difícil você ver. A gente tem alguns casos, mas, em geral, é hobby. a gente faz porque a gente gosta. Eu comecei a fazer, quando eu entrei no canal, foi para as minhas aulas porque eu estava sentindo falta de uma coisa extra nas minhas aulas que eu não tinha condição de falar dentro de sala de aula porque tinha pouco tempo. Então, eu queria falar, não, vê lá mais um pouquinho, vou fazer uma aula extra. A gente, inclusive, faz, em véspera de prova, a gente normalmente faz live para os nossos alunos. A gente faz live dos esperados, que é a live pré-prova. Porque todo mundo quer fazer pergunta antes da prova, a gente abre a live no YouTube e fala, vamos lá, gente. A gente programa aqui dentro, sabe? Que é justamente isso, você trazer a plataforma para perto dos alunos. Mas, daí, a viver disso, difícil. Só se a gente conseguir deixar gostosa, a ciência gostosa o suficiente para ser entretenimento e tal, qual os youtubers grandes que a gente tem aí, que eles são apoiados por grandes marcas, igual a Camila falou. Dentro do Science Vlogs, a gente vê, na verdade, o Manual do Mundo não está dentro do Science Vlogs, formalmente falando, não, né? Mas, ele divulga a ciência, ele divulga a ciência, o conteúdo dele lá é bem direcionado para essa parte e ele consegue interagir com grandes marcas, ele consegue ter um canal estruturado como uma empresa e viver disso, sabe? Mas, a gente que ainda está no começo, que é pequenininho, que não consegue disseminar o nosso conteúdo para o grande público, não é interessante para uma empresa chegar e dar grana por enquanto, né? Só continuando o comentário dele, eu acredito que o Brasil é o pai dos inversos. Você falou do youtuber que agora virou político, entendeu? Não é o contrário, não é o político que se divulga na internet para toda a população conhecer ele, entendeu? O cara fez política pela internet e conseguiu um cargo, entendeu? para poder tentar fazer o que ele acreditava na internet lá dentro, entendeu? Então, eu acredito que vocês, a gente tem que mudar essa política, tem que inverter esse caminho, vocês têm que lutar por isso, mas qual o outro caminho que vocês fazem para poder crescer, entendeu? Igual, por exemplo, o Pirula faz, ele faz vídeo de 50 minutos que fica interessante, entendeu? Ou, por exemplo, o Nerdologia, que ele abusa do After Effects, de efeitos especiais, é sério, por isso que o vídeo dele fica legal, entendeu? Aí vocês trazem o cenário da ciência gostosinha para poder atrair o público, entendeu? Para depois vir fazer palestra aqui, levar para os alunos, entendeu? Qual o caminho que vocês estão fazendo e aonde vocês querem chegar com a ciência gostosinha, entendeu? Alguém quer falar aí? Pode abrir. Olha, o caminho meu e o do Vini, eu posso falar com uma verdade do nosso projeto, né? E depois, se vocês quiserem falar específico. a nossa história começou assim, eu, antes de conversar, a gente entrou no curso de física na UFMG juntos, mas cada um por um caminho, a gente entrou em bacharelado, não tinha ido para a licenciatura ainda, e eu comecei a fazer iniciação científica no laboratório, me envolver com pesquisa, e no meio disso eu comecei a ter canal com muito canal gringo, manter contato com muito canal gringo. você acompanha algum canal gringo de divulgação? Qual? Não? Vissal, Severitese, um... Ah, não? Tá. A gente começou a acompanhar alguns canais gringos que tinham um formato de comunicação de ciência que a gente não via aqui no Brasil. Os caras iam na rua, trocavam ideia com a galera, faziam experimentos, filmavam o experimento e falavam sobre. Aqui no Brasil, ainda na época, tinha muito... Fora o manual do mundo, a maioria das coisas eram todas... mais vlogzão, a pessoa parada, sentada, conversando de ciência, saca? E a gente olhou e falou assim, mano, desse jeito que a gente está vendo aqui na internet, não tem no Brasil. Vamos tentar fazer isso e ver o que dá? Aí a gente pegava, sei lá, vamos pensar uma fórmula de ensino médio de física, que você calcula a aceleração, consegue medir distância com isso. A gente chegou no alto de um prédio lá da UFMG, tacou uma moeda de lá de cima, mediu o tempo e jogou isso na fórmula. Aí a gente viu que a gente conseguiu a altura do prédio, sabe? E a gente fez interação na rua para ver com o pessoal qual era o palpite deles de altura, fez uma média e também bateu resultado. Enfim, a gente saiu testando várias dinâmicas e até hoje a gente testa muita coisa. A gente ainda está tentando entender qual é a melhor maneira de chegar nas pessoas com material científico, sabe? Mas a gente percebe que quanto mais a gente fala a linguagem da moda, quanto mais a gente surfa em assunto que está no hype, quanto mais a gente abusa até de comédia, sempre acaba dando bom de alguma forma, sabe? Eu gosto sempre de citar porque é uma coisa inusitada que sempre que eu falo a galera fica de cara. Quando vazou o nude do Léo Maromba, a gente deu uma aula de torque. Bota fé? Tipo assim, o que dá para explorar? Tipo, a gente viu alguma coisa acontecendo de inusitado. A gente viu, não, dá para explorar a ciência. E dá para explorar a ciência de tudo na real, né? É só você ter o pulo do gato. A gente pega e tenta bolar um roteiro. Se der bom, a gente roteiriza direitinho e grava, sabe? Essa é a metodologia minha e do Morangão. Esse que é o problema de, tipo, a gente não estar vivendo de divulgação científica. Porque, às vezes, acontece alguma coisa assim, mas eu tenho três provas para fazer para a minha turma essa semana. Não dá. Meu Deus, alguém me ajuda. Então, se eu estivesse vivendo disso, eu conseguiria justamente, pô, aconteceu alguma coisa, isso aqui vai explorar um negócio legal que a galera vai se interessar. E o timing é muito importante. E como a gente precisa ter um emprego normal, a gente não pode sempre atender esse timing que é tão essencial para pegar o público, né? Esse caso do Nude do Léo Maromba foi assim. O Nude saiu, eu lembro até hoje. O Nude saiu numa quinta-feira e aí eu e o Vini estava com faculdade e coisa para resolver e tal. Eu falei, Vini, vamos roteirizar isso hoje, fazer um negócio sobre torque aqui, uma aula maluca. Aí o Morangão, não, velho, Vini e Morangão é a mesma pessoa. Aí o Morangão, não, velho, não dá, a gente tem que estudar, tem aula amanhã, como é que a gente vai roteirizar um vídeo, gravar e tá tudo no hype ainda? Eu, não dá, vamos. Acabei convencendo o menino, a gente foi, gravou e mesmo assim com um dia de delay, já não tava mais como trading e tal, mas foi, deu mais ou menos bom e tal. E no final das contas é isso, sabe? Tipo, é o que você tá falando mesmo, é difícil. Se você tem uma estrutura, se você tem gente te apoiando, aí dá pra você explorar tudo que for, dá pra testar mil coisas e tudo sempre aproveitando o momento ideal, mas a gente fica bem limitado, né? O pior de tudo, eu acho, é que assim, esse pessoal, não desfazendo, claro, cada um faz um trabalho diferente, mas quem faz conteúdo, tipo assim, vlog diário, é ligar a câmera e falar. A pessoa tem que ser carismática, ela tem que já ter a veia pra isso, mas é ligar a câmera e falar. A gente precisa roteirizar, a gente precisa verificar se tudo que a gente botou no roteiro tá certo, pegar referência, ligar pra alguém que saiba melhor do que a gente pra confirmar algumas informações. Então, fazer um vídeo sair no dia seguinte é praticamente impossível, a menos que você já saiba tudo que você tá falando ali, se não, não sai. mas é uma questão de pergunta também em relação ao formato, eu acho que vocês têm contato também com pesquisadores, acredito, né? Vocês não acham que entrevista com um pesquisador que tá, pô, fazendo uma, alguma coisa legal na academia, sabe? Mas assim, eu tô chegando agora, tá, galera? Talvez se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem. Mas é o seguinte também, vocês acham, aí é uma outra pergunta que também queria que vocês respondessem, você acha que também não tem público o suficiente pra gerar talvez essa renda pra viver disso ou não é esse problema? Então, são duas perguntas. A primeira é o formato de entrevista também não funciona, talvez, sabe? Eu acho que é assim, eu vou, primeiro, se você quer responder a segunda, porque eu ri aqui porque a gente tem, pelo menos lá no Peixe Babel, a gente, a gente já tentou fazer entrevista, fazer mesa de discussão e sempre são os vídeos menos vistos. Eu não sei porque as pessoas não gostam de ver as outras discutindo. É sempre a mesma coisa, ah, não, a gente conseguiu uma entrevista com um super pesquisador, ele vai explicar um negócio super legal e tal e nada. Só funciona se for alternado entre entrevista e o nosso formato normal. Falar, colocar coisas na tela, só de falar, ao menos que apareça o Átila. Ah, é. Aí funciona. Aconteceu o Átila, aí pronto, aí explode. Aí a segunda pergunta. Rapidinho, só sobre esse formato de entrevista, eu acho que tem muito a ver com, a gente cria, né, uma identidade do canal, a gente tem a nossa imagem vinculada ao canal. se a gente faz um formato entrevista com fulano, a galera fala assim, ah, é uma entrevista, não é o canal deles. Eu acho que tem um pouco disso, né, tem uma, essa quebra de expectativa, então o engajamento é menor. Eu tenho essa impressão. Então, se a gente faz um vídeo que explica algum assunto, que tem uma entrevista no meio, a entrevista enriquece. Eu e o Mitra, a gente fez um vídeo sobre como funciona o cérebro do Neymar. Logo antes da Copa, foi feito um artigo científico bem foda sobre isso, que o vídeo, boa parte de vez, é entrevista. com o professor da Neurociência lá do FMG, né, mas ele não é o foco, não é entrevista com o professor Bruno. É, como funciona o cérebro do Neymar? Logo antes da Copa. Aí a miniatura do vídeo é o scan, né, do cérebro do Neymar lá, mostrando algumas áreas de ativação, a entrevista tem embutida. Então, assim, eu acho que a entrevista enriquece muito, porque é o cara que produz esse conhecimento falando, mas colocar assim, entrevista com fulano, é um trem que acaba afastando pelo que a plataforma exige, né, como engajamento. Tem que ter um clickbait, às vezes. Às vezes a gente precisa fazer um clickbait. Uma coisa que eu resisti muito a aceitar, mas hoje eu aceito um pouco melhor, é que todo gerente de conteúdo fala, cara, você é o produto. E eu tentava discutir e falava, não, eu quero que o que eu estou falando seja o conteúdo, eu quero que computação seja o conteúdo. Aí ele fala, não, mas se você colocar outra pessoa para falar exatamente o que você está falando, não vai ter o mesmo alcance, porque as pessoas estão vindo ver você. E isso vale para os meninos também. Se fizer exatamente o mesmo vídeo sem eles, é outra coisa. Então, assim, eu acho que é diferente, tipo, você quer trazer o conteúdo, mas você precisa agregar um pouco de outras coisas também para atrair, não tem jeito. e vai muito mesmo, assim, a questão do engajamento depende demais, demais, demais. Às vezes, você perde engajamento sem saber. Você ficou uma semana sem postar porque você tem outra coisa na sua vida, aí a galera já não assiste mais e tudo. Ou você muda de formato muito absurdamente. A gente, por exemplo, o vlog, a gente nunca fez vlog na vida, só que a gente está participando de desafio Melius e a gente teve que fazer um vlog. Nossa, gente, a quantidade de gente que veio falar com a gente, nossa, que absurdo, o canal está acabando, vocês estão fazendo vlog agora. Não, gente, foi um. E a gente precisava para o desafio, sabe? Então, vai muito disso. A gente tem que conversar o tempo inteiro com o público. Agora, o que a gente quer além disso, né? Uma mistura de tudo isso. É continuar conversando, continuar crescendo e tentar ver se mexendo no formato e tal, a galera engaja mais, entendeu? Tentar realmente tornar algo que é interessante e mostrar para as pessoas que aquilo é interessante. Com relação à segunda pergunta, posso ir para a segunda pergunta já? Com relação à segunda pergunta, eu acho que a quantidade de gente que consome ciência pela internet no Brasil hoje é suficiente para você conseguir ter um canal rentável sim, do ponto de vista de patrocínio, de crowdfunding. Igual a gente falou, a gente tem amigos hoje que conseguem tirar uma renda legal com crowdfunding, apoio dos inscritos deles, tem gente que consegue ter patrocínio, isso é possível. Mas eu estendo a sua pergunta um pouco mais. Igual eu falei, eu quero, o meu objetivo de vida, eu acredito que de nós todos aqui, ao divulgar ciência, é fazer a ciência ser gostosinha ao ponto dela ser um objeto de cultura, de consumo cultural da sociedade, sabe? Então, a gente não quer chegar só nesse público limitado que já gosta de ciência e por isso consome ciência. O nosso objetivo é deixar a ciência interessante o suficiente para, sei lá, o tiozão do rolê que gosta de tomar cervejinha dele e ficar de boa vai chegar e falar, que doideira quando pega o vídeo meu e do Vini para ver por que a cerveja congela do nada. Sei lá, um exemplo assim, sabe? A gente quer tentar fazer a ciência ultrapassar essa barreira e eu acho que se a gente conseguir fazer isso, aí ela vai ser super rentável, assim. Sabe? A gente vai conseguir ser um Felipe Neto da vida. É o objetivo de vida, sabe? Agora, como chegar nisso, a gente ainda não está estudando. E a ideia da conversa, né? É a ideia da conversa. Sei lá, quem tiver palpite e coisa para falar é acrescentar na conversa. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente já está com o tempo um pouco limitado. Valeu. Primeiramente, quero parabenizá-los acho que é um trabalho bacanérrimo essa divulgação que vocês estão fazendo. Mas, aqui o tiozão falando, eu acho que toda ciência tem que ser aplicada. Então, o conhecimento por si só é aplicado no seu dia a dia. Você pega o Brasil hoje, o que mais ele precisa é de pessoas como vocês ajudando a quebrar paradigmas. ok? Então, como sugestão, comece a pensar, como é que essa, por exemplo, você jogou a moedinha lá, mediu o prédio e tal, como é que um dono de pizzaria poderia ter uma melhor rentabilidade no seu forno, na economia de energia? Você está entendendo? o país, ele está vivendo um momento de empreendedorismo muito importante. Então, assim, tentem ver a ciência mais aplicada. Está muito legal o que vocês estão fazendo e eu cheguei aqui quase no finalzinho aí, mas eu estou vendo muito, eu estou sentindo essa carência, a ciência aplicada. Então, só para complementar, porque talvez você tenha chegado um pouco no final, uma das coisas que a gente tinha comentado é que eu e Morangão fazemos física na UFMG, a gente faz o curso de licenciatura e uma das abordagens que eu estava lendo recentemente sobre as aplicações da ciência dentro de sala de aula e até fora do contexto de sala de aula é que atualmente a ciência é passada com a proposta de valor utilitário, esse é o principal valor e a gente concorda e ele é muito fácil de fisgar a galera. A gente está tentando pensar em outras estratégias além da estratégia utilitária para conseguir fazer a ciência chegar na pessoa, entendeu? E a gente, o nosso objetivo é fazer com que ela chegue ao nível cultural, de que independente de ser utilitário no prático, que você chegue e vê a utilidade ali na hora, da ciência simplesmente ser, por exemplo, um passatempo, a pessoa querer ler igual a ler um livro de literatura, sabe? Eu concordo, sim, a gente tem que ter essa abordagem utilitária, as pessoas têm que ver isso, mas, por exemplo, dependendo do nicho de público que você pega, às vezes a pessoa não tem nem noção de como que isso pode ser útil no sentido, tipo assim, deixa eu reformular tudo que eu me perdi nas minhas palavras. Vamos pensar uma criança que assiste um conteúdo de entretenimento e que, a princípio, ela não tem necessidade de aplicar nada prático na vida dela, certo? O que ela vai curtir mais ver? Uma banheira de Nutella, uma pessoa narrando uma live de um jogo ou uma pessoa falando de, tipo, como deixar a sua conta mais barata ou coisa do tipo que é super útil também. Mas naquela pessoa talvez a gente não chegue, sabe? Então, quando a gente está problematizando aqui, esse finalzinho da conversa, a gente estava chegando nesse último ponto. Entendeu? Eu fui claro ou não? Foi, foi claro. Só que, a partir do momento que você fala em rentabilizar alguma coisa, você tem que ter foco. Certamente, uma criança, provavelmente, ela não vai rentabilizar aquilo que você deseja. vai ser gostosinho a ciência para ele. Agora, quando você fala em rentabilizar, que eu vi vocês falando, certo? E que tudo é, querendo ou não, senão não tem sustentabilidade, né? Aí eu acho que você tem que ter um foco. Qual é o meu público? Aonde que eu vou atuar? Entendeu o meu ponto? Entendi. Nada impede você ter um outro lado, mas tem uma hora que você tem que falar, opa, da onde vem? Ok? E uma outra coisa, só como uma sugestão, que eu vi vocês falando, poxa, o canal depende demais da gente. Entendeu? Isso, vocês estão dizendo o seguinte, esse canal vai morrer. Ele não pode depender simplesmente de vocês. Ele tem que replicar de outra forma, senão ele não quebra, ele não expande, ele não é sustentável. Tá? Só para pensar, vocês pediram coisas para pensar. Legal, eu gostaria de estender essa conversa até depois. Eu acho que tentando aumentar o conceito do que é ciência e falando nisso de ser cultural, quando você está ensinando para uma criança o que é ciência, quando você está explicando algum experimento, alguma coisa nesse sentido, você está mais tentando desenvolver nela um senso crítico para que no futuro ela use esse conhecimento de ciência para ler um texto, por exemplo, para escolher o candidato a governador dela, o candidato a presidente dela e não só essa coisa técnica demais. Acho que é nesse sentido a questão de expandir a ciência culturalmente, porque na área técnica, com certeza a gente tem que aprofundar na área técnica para ensinar e aplicar na prática. Só que esse conceito de ciência para expandir o conhecimento, o senso crítico das pessoas é também muito importante. E o Brasil não possui essa cultura de analisar as coisas criticamente com a ciência, usar a ciência para analisar situações diversas. Acho que é nesse sentido. Galera, obrigado, a gente vai ter que encerrar agora por causa do tempo. Acabou o nosso tempo, pessoal, então muito obrigada para vocês. Valeu, valeu. Obrigado.